É, quinta. Nossa, que a gente vai ter 19 shows, fim de semana, hein? Quatro amigos, né? Sexta-feira, Petrópolis. Ah, Serra do Rio. Petrópolis, vamos tá lá em Petrópolis. Quatro ou cinco sessões? São cinco, tem uma que é três da tarde. Cinco sessões, uma da tarde. Não sei que a Mari tá fazendo o patrocinador. É, tudo cinco. Petrópolis, Jaraguá do Sul, cinco sessões, começa uma da tarde. Florianópolis tem sessão uma da tarde também. Ah, eu faço Jaraguá peça o mês que vem também. Ah, eu tenho uma peça de teatro, depois quero divulgar aqui. Tá. E domingo tem Floripa... Floripa acho que esgotou tudo. Talvez tem a última sessão, tem ingresso. E na segunda tem São José, que é uma cidadezinha ali do lado de Floripa, né? Também ali pertinho. Três sessões na segunda-feira. Uhum. Meu Deus, olha aí, eu tô benzão de saúde pra montar todo esse show. Vai ser da hora. Posso te dar uma dica então, meu irmãozinho? Não vai. Por favor, você tem que cuidar melhor da sua saúde, tomar uns polivitamínicos. Todo dia de manhã eu tô tomando limão com própolis pra minha garganta. É, eu tava precisando mesmo. Tanto que eu comecei essa semana, voltei pra academia, dieta. E aí hoje eu fiquei zoado, tá vendo? Não vale a pena. Era melhor ficar encostado no sofá. Você não tava pronto pra essa porrada, né? Tava pronto pra debilitar meu corpo desse jeito, né? Caralho, mas eu tô... Se você sentiu que a sua imunidade caiu, principalmente depois do exercício, mano, agora é vitamina e alimentação, filho. É isso. Não vem com o negócio de malhar, de perder peso, de queimar, fazendo jejum intermitente. Vai se fuder. Porque a sua rotina, mano, não é uma rotina que você pode ficar sem comer, tá ligado? Não posso. Não pode. Mano, cinco shows um dia. Não tem como. No terceiro você não sabe se você já fez a piada. É isso. Não tem como. Tem que se alimentar direito. Mas, meu, é muito dinheiro que dá, então vale. Vale, vale. Fazer o dinheiro. Fazer o dinheiro. Muito dinheiro, muito. Vai sentado na cadeira de roda. Assim que vocês não tem noção, é muito mesmo, assim. Meu Deus, é muito. Tá vendo, Ninho? Vamos fazer o show quando? Quando é que nós vamos começar com o Te Apresento, Minha Amiga? E sem postar um vídeo. A gente tem um monte de sessão. Isso que é o melhor. O Quatro Amigos, a ciência vai estudar, porque os caras fazem de tudo pra que pare, né? Vocês fazem de tudo pra dar errado. E só vai melhorando, só vai melhorando. Tem o mínimo de esforço pra dar certo. Ninho, ó, disse que o Quatro Amigos tá acabando. 27 sessões de sessão. Tem uma galera dizendo isso, né? Tem. Porque não tem mais vídeo no canal, não tem mais nada. Não tem quadro, não tem quadro. Mas o show rola... É só o show, stand-up. Ah, então nesses shows que vocês vão fazer aí, é os quatro fazendo stand-up e vocês chamam alguém pra abrir, é? Ou não tem... Geralmente tem... Quando os caras vão lá, não vai abrir. O cara vai no meio do show mesmo, igual aqui. Mas... Vocês podiam me levar pra viajar com vocês, né? Não, você quer viajar com o maluco do TikTok, cara? Dinheiro pra caralho aí. Não, porque vocês não me chamaram. Não, mas o... Não é possível que o Alex não tenha 1.500 pra me dar. Não tem. Não tem. Não, pior que eu acho que, como agora aí é cinco sessões, eu não sei se vai ter gente abrindo, porque é muito perto uma do outro tempo. Até prefiro que não, muita gente. Já ajudamos quem tinha que ajudar. Ei, mano, e no camarim? Pelo menos você existia com a perninha. Oi? Não, o camarim... O camarim... O camarim, você não tem noção como é o camarim agora do Quatro Amigos? Virou um camarim de banda. Mentira? Sério? Massagista. Que piranha só fala. Barbeiro. Ah, eu pensei que cada um tinha o seu. Tem Play 5. Não dá pra bater punheta nos intervalos. Não, exato. Total. Isso aí já dá em qualquer show. Isso aí já fazia antes, né? Dá no Santa Agostina. Isso dá no palco. Sessão única, imagina com o sessão. Isso dava pra fazer durante a fila. Se você fosse o último da fila, ninguém lembra. Você ainda batia uma ali. Mas o bagulho virou coisa de banda. Ah, no que vem vai estar fazendo show de ginásio. É. Virou isso aí. Virou isso aí. Virou. É melhor... Vai virar série em algum momento? Não vai, não. Não? Porque vocês não são tão amigos assim. Não tem nada a dizer que fazer. É só fazer o stand-up e ir pra casa. O cara não vai lá, faz o seu quinzinho e vai pra casa. É o melhor formato. Que massa, mano. Mas será que não rolaria um doczinho? Por exemplo, num final de semana desse, como vai ser esse, que é super pegado. umas filmagens ali, de vocês ali interagindo, onde vocês estão descansando. Isso aí, tinha no bastidores que eu gravava. Mas não vale a pena, muito trabalho. Ah, tá. Então, contrata meu filho pra editar. Aí, ó. Sabe o que você... Não, o seu filho tá fazendo uns cortes aqui do canal. Eu contratei ele. Ele tá contratado. O Trombini tá demitido. Caralho, imagina a pessoa saber que foi demitida numa live. Numa live. Mas foi. Pô, mas não teve uma galera que foi mandada embora de uma empresa assim? Como? O Léo Lins. O gerente fez uma... O S.B. tem que botar na ouvir. Ele tá assistindo. O gerente meteu uma reunião no Zoom com a galera e falou, ó, rapaziada, tem 60 nomes e cortou, tipo, 50 pessoas da equipe, assim. E aí, eu sou. E foda-se. Que teve gente dando derrame facial nessa tela aí, mano. Porra. Os caras fingiam que travou. Tipo, e o cara no ouvido tá parado. Mano, você tem noção de ter um derrame e o cara tá aqui. Imagina. Descendo sangue do nariz. Puta sacanagem, né? Meu Deus, tá repreendido. Tá repreendido? Mesmo que eu queira sair de uma empresa, ser demitida é muito ruim. É. Às vezes eu vi um print também do, tipo, um print de WhatsApp do departamento pessoal da empresa falando, ó, fulana de tal, tudo bem? Ó, teu exame demissional tá agendado pra tal hora, não sei o quê. Aí a fulana respondeu assim, ué, eu fui demitida? Aí ela falou assim, o gerente geral, o gerente, sei lá, fulana de tal, acabou de me contatar aqui, não sei o quê. Não tinha falado com a mina. Não tinha nem falado com a pessoa, mano, andou embora, mandou pro departamento. Caralho. Mas eu acho que é o melhor jeito, que é o quê, caralho? Não, não, não. Eu fiquei conversando, ai, você é um profissional maravilhoso. Você é do tipo que não termina, você só sou, né? Pode falar. Profissional maravilhoso. Ele é o tipo que não lê as dançadas e desativa a cor, mano. Pode ser uma amizade, pode ser um namoro, pode ser o que for. Não, você tem que dar uma satisfação. Não, não tem que dar satisfação. Odi, pra trabalho, você tá com uma espetácia. O nome disso é responsabilidade afetiva. Você tá pra fazer um carnê e você conta que você tá trampando. Vocês são muito, vocês são muito, vocês são muito, vocês são muito, muito menindrosos. Não, muito menindrosos, né? Sentimentalzinha, né? Não, acabou, mano, não tem mais emprego, fui mandado embora, o cara te avisou, procura outro. Por quê? Mas eu quero que me explique. Eu tô ali pra abrir um crediário, contando quanto eu vou receber aquela grana, o cara vai dizer livre. Eu sei que é o link da pessoa. É isso. Ah, você tá mandando embora, não queria, mas vou ter que me mandar. Você é um profissional ótimo. Mas por quê? Mas tô te mandando embora. Pra quê? Tá indo embora por causa disso. Você não serve. Você não bateu o método. Você não serve pra aquela empresa, ponto final. Procure outra. Relacionamento. Tu é assim também? Aqui é, cara. Você só sou. Ah, não, não, não. Você já mandou embora. Ixi, aqui... Ele, então, como patrão, tu sabe como é que é, né? Já sabe. Tá chamando teu filho pra trampar, mas já tá dando a dica, tu viu? Tinha um estagiário lá da FOG, o Gavetinha, o estagiário lá da FOG, que ele era mandado embora toda semana. Aí que eu aprendi que não vale a pena. Falar, ó, você não precisa vir mais, você tá dispensado. Só que no outro dia ele aparecia de novo, porque a porta não trancava. Ele descobriu que a porta ficava aberta e ele só ia. Ele aparecia todo dia e todo dia tinha que mandar o cara ir embora. Não, não, não. Juro por Deus, é verdade. O Gavetinha, ele era... E ele trabalhava? Ele ia lá trabalhar. Ele ia lá trabalhar. E trabalharam com o que ele fazia, que era incompetente, mandava embora porque era incompetente. Ele continuou insistindo na incompetência. Continuou ainda, aí falaram, tá bom. Ele quebrou a TV, derrubou a câmera. É. E ele, na gravação desse especial aqui, ele passou correndo aqui atrás. Você não lembra? Verdade. Ele passou. É. E ele já tava demitido nesse dia. Ele apareceu lá. Não era pra ele tá lá na gravação. O que que esse Gavetinha tava fazendo? É. Eu lembro, Gavetinha. Ele passou. É, então não tem... É só, mano, tá fora e tchau. Troca a fechadura da porta e muda a senha. É, isso aí tem que ter, mano. Ó, terminou o relacionamento. Terminou o vínculo empregatício, mano. Troca as... As fechaduras. Troca as fechaduras. Pode trocar, filho. É. Hoje em dia, mano, não sei se sabe mais nada, não. Inclusive, o Beterraba, você tá aí hoje, Beterraba? Tá aí? O Beterraba tá aí? Trabalhando hoje? Tô aqui. É, então, mano, não precisa vir mais não, tá? Acabou. Pronto. Pô, beleza. Pronto. Beleza, tá bom. Primeiro, a melhor coisa não gera constrangimento. A pior parte é ser mandado embora depois do dia inteiro de trabalho. Isso aí, pra mim, também é uma safadeza. Me chamaram. Me chamaram. Esperou dar cinco horas pra me chamar. Nossa, que ódio, né? Ou de ser demitido na sexta. Vai ter que trabalhar... Trabalhou a semana toda. Demite na segunda. Eu já saí de emprego também, que eu parei de ir, só. Falei, pô, eu não gosto de trabalhar aqui, só não fui mais. Foda-se. É muito mais fácil resolver as coisas... As pessoas querem... É muito... Não gosto de trabalhar aqui. Pessoal, gente, aquela demanda e tal, tal, tal. Tá com quem? Tá com o Di. Cadê o Di? Ah, não vem mais. Não vem, Pronto. Pronto. Mano, eu acho que toda empresa merecia, mano, que a gente fizesse isso, sabia? Que a gente só saia de fora, tá ligado? Deixar todo mundo na mão. E nunca mais te dá satisfeita e simplesmente... E nunca mais te dá satisfeita. Desde que não seja um médico pra fazer tua cirurgia, tava de boa, né?